Oh, vai, avança a Sergipe, vai na esperança! Com o programa ProRodovias, o governo de Sergipe acelera o desenvolvimento da economia e alavanca o turismo do Estado. A S.E. 100, que liga Pirambu a Pacatuba, está sendo totalmente asfaltada, interligando o litoral norte às rodovias do Baixo São Francisco. A obra vai diminuir a distância entre a capital, as belíssimas praias do litoral norte sergipano e o Estado de Aragoas, incentivando o turismo no Estado. Também vai facilitar o transporte de cargas para o Porto Inácio Barbosa e movimentar a economia, promovendo a expansão imobiliária e levando mais qualidade de vida à população local. Avança, Sergipe! Economia pra frente, trabalho pra gente! Secretaria de Estado do Turismo, Sergipe, Governo do Estado. Vai Sergipe, avança!